Calma, depois você vai fazer do jeito que você passa a mão e vai consertar, amor Eu era só na Fran Não é não Gente, eu resolvi filmar, porque se tá tudo errado, eu acho que vai dar, vocês vão ser minha prova Gente, é só um teste Um teste de como ficar ruim o cabelo de alguém Tá ficando lisinho, amor Tá mesmo, tá ficando lisinho, tá ficando horrível Olha que descrita Calma Oi, vai botar fogo no meu cabelo aqui Não vou não Calma, amor, é só pra fazer um teste Isso é que dá, a gente ficar à toa Olha aí, ó, a cabeça que essa menina tem Tá ficando lisinho, amor Tá igual quando a série de crianças Vocês assistem um negócio desse lá no Big Brother? Ainda bem, a questão é eu ter essas ideias atrapalhadas lá Quem dera se tivesse, eu ia passar nem todo mundo Tá fazendo é trança, pra lá e pra cá? Não, amor Calma Tira o print aí, gente, olha que merda Ó, você já assistiu aquele três patetas? Não dá um caboclinho que tem o cabelo assim, ó Mostra que coisa feia Moço de Deus Se precisar raspar Ih, pra salvar esse cabelo meu agora só raspando Exagero, gente Ô, homem é exagerado demais É só molhar que vai voltar tudo igual Ah, tá Quero até ver se vai voltar igual Você vai queimar minha cabeça Tá quente Que bosta Que coisa ridícula Não sei o que eu tô fazendo aqui Meu Deus do céu Calma, amor Vai dar tudo certo Já tá acabando Calma Vai conversar com o povo aí Distrai Conversar, como? Eu tô tenso Acho que eu tô conseguindo conversar Tô tenso aqui Eu não tô conseguindo nem olhar pra o que o pessoal tá falando Eu tô olhando meu cabelo Conversa Foca na conversa Gente Cabelo do Justin Vou ver qual que é esse penteado o Justin me fazer Você sabe mexer nesse tremendo? Onde cá, gente? Porque eu de lá tá feio demais Meu Deus do céu Eu não sei o que que é pior Se eu deixar a câmera mais longe Ou mais perto Porque tudo tá feio Queimar um pouquinho Tá parecendo cabelo de menino Que a sua mamãe arrumou Nossa, pau, que merda, cara Tá ridículo de feio Ai, ó Ai, meu Deus Olha aí, cara Olha aí Viu como é que essa franja tá grande? Tô vendo tanto que tá feio Grande, eu não sei não Meu Deus do céu Acaba indo o trem Delinear de gatinho Delinear de gatinho A maquiagem do Do Iegas Vazei Vazei Nossa, você tá doendo meu pescoço Fica parado aqui Pra que essa escova? Você perdeu, gente Você já arrumou tudo? Mudou bosta nenhuma Mudou sim As pontinhas antes Tava tudo virada O Breno tem que ter a cara toda Gente, a barba Ficou liso? Quem é que faz mais liso? Sei lá Sei o que tá acontecendo Mas isso aqui mesmo? Acabou? Mas isso aí Uma hora vai 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 Enrolado De certeza Depois Enrola não Oi Qual que é a diferença? Mudou nada Mudou sim Tinha uns enroladinhos Agora tá livre O meu tá todo Eu tenho que arrumar É o meu Agora Me dá lá Que eu vou fazendo ser Deus me livre Nunca Ai, Deus, cara O que vocês acharem? Uma bosta, né? Uma bosta Parece que acabei de menininho Peraí Peraí Segura aqui Aí Pronto A gente pediu comida Nossa, gente Eu tenho que arrumar É o meu Tá igual Filho de pastor Gostei Ai, meu Deus do céu Agora faz babylise O que é lise? Babylise É que ele faz caixinha, amor Pode ir na missa Falou Toma, amor Vou passar o telefone Porque esse Instagram não é meu Ó, meu Deus Acabou Gente Dá um conselho O que a gente come hoje À noite? É mesmo Né? Sem ser japa Tô com afim de comer japa, não Comida quente Não vem com sopa também, não Porque eu não saio de casa Pra comer sopa, não Sopa é treino de véio Quer dizer, né? Ela gosta de sopa, né? Vale, pô A minha mãe é véio Né, mãe? Não vou tirar o prínio Pra eu estar no grupo da igreja Menini Pô, vai me chamar pra ser Mechama? Pagem Pagem, não É Mechama Falou comida mexicana Comida mexicana Curti, não? Ou árabe Tem restaurante árabe? Pique, né? Então segurifique que eu vou já pesquisar Gostei demais Do meu cabelo Olha que pasta Comida mexicana Ou comida árabe? Ai, tá liso Amor, seu cabelo não fica lisinho assim Não fica mesmo não Cara, o tamanho da minha franja, mano Nem sabia Franja Emo Se passar gel Pintear ele pra trás Não fica bonito, não? Fica, não? Ai, só fica mais lisinho Você achou que ia fazer Uma revolução Do seu cabelo? Uai, pareceu, né? Porque se você Fazer isso todo dia E me enrolar todo dia Pra sair Pra ficar a mesma coisa O que que eu tô falando aí? Essa é a vez da rocura Ora, ô demônio Corre nada Só vê que fica comida árabe, né? Comida árabe Ou mexicana De tanto eu passar a mão No meu cabelo Vai enrolar Ai, meu Deus Tô batendo aqui Essas coisas tudo Que tá em cima de quem? É seu Quem faz live surpresa Na segunda-feira? Breno Eu falo que Quando segunda fazem live? Não, a gente tá no hotel, gente A gente não tá no IP Mas a gente quer encontrar o IP Agora, deixa eu contar pra vocês O que aconteceu Eu cheguei aqui no hotel Aí, eu fui dar um jeito aqui Eu falei assim Ah, vou pentear O que, amor? É, vou pentear o meu cabelo aqui Porque o Breno foi tirar umas fotos Eu vou pentear o meu cabelo aqui Na hora que a gente chegar Aí, peguei a escova Pra pentear o meu cabelo Aí, tava dentro da minha bolsinha E eu fui Comecei a pentear o meu cabelo Assim, de repente Meu cabelo tava duro Duro, duro, duro Assim Doutor, gente O que que tá acontecendo? Quando eu fui ver, gente A minha pasta de dente Tava aberta na minha bolsa E a escova tava cheia de pasta de dente Eu fui escovando o cabelo Com pasta Com pasta Com pasta O meu cabelo Tá só refrescância Agora Cadê o cabelo do Breno Com a chapinha? Tá aqui Aí, agora Vou ter que lavar tudo Porque tá Parecendo que eu passei Mousse, sabe? Nosso Deus Tá durinho Mais duro que o normal É, isso que eu ia falar Porque duro o cabelo é Meu cabelo é duro mesmo Cabelo é muito miséria Não sei o cabelo O meu é Tá lindo Olha, tem que tá Macio Dá até pra fazer propaganda de cabelos Gente, agora com licença Que a nossa vida continua aqui Tá Cabelo sem pusquento Refrescante Não, tá Vou ter que lavar aqui agora É Depois a gente volta E aí, quem ficou? Árabe ou mexicano? Não, vamos escolher um bom Fechou Então dá tchau Para os seus telespectadores Amor Gente Maravilhoso Maravilhoso Obrigado por tudo Foi maravilhoso A sua presença de vocês Tava com saudade Mentira Como de praxe Mala da Paula E a minha mala Mala da Paula Olha aí só Gente Que diabete Você acha O que você consegue achar Numa mala dessa aqui, moço? É, Paula Agora mostra aqui Mostra aqui O sapato Não tá bagunçado Não tá com coragem Isso aqui tudo é do Breno Só a chapinha que eu pus agora aqui Que eu fui passar no cabelo dele Ó Isso aqui tudo é do Breno É que não tá cabendo Viu? Ele abriu Tirou as bagunças Pôs aqui Aí falou que a mala dele Tá arrumada Acabando essa bateria, amor Tá arrumada